Olá, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. E você já ouviu falar a respeito da Babel Finance? Pois bem, essa é uma plataforma de empréstimos cripto com sede em Hong Kong que conseguiu fazer uma dívida colossal tomando as piores escolhas possíveis, nos piores cenários possíveis, e agora tá com uma solução mirabolante aí pra pagar os seus clientes, que a gente já viu isso daí em outros carnavais. Mas vamos entender exatamente essa história. Já deixa um like nesse vídeo, de verdade isso ajuda bastante. E o primeiro link na descrição é o da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para cadastrar-se, você tem um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então bora lá, né? Vamos contar essa história. Segundo a agência Bloomberg, a plataforma de empréstimos cripto com sede em Hong Kong, a Babel Finance, que está endividada, está planejando criar uma stablecoin descentralizada para pagar seus credores. E essa reestruturação da empresa está sendo liderada pelo cofundador, o Yang Zhou, na verdade, que agora virou o único diretor da empresa, né? Porque tá todo mundo quebrado, todo mundo pula fora. E o projeto financeiro descentralizado é chamado de Babel Recovery Coins, né? Que é uma alusão a recuperar as moedas da Babel. Bom, a ideia deles é que é um sistema de token duplo. E eles vão ter uma stablecoin dedicada, chamada HOPE. Que pra quem não sabe HOPE, em inglês, é esperança, né? Se bem que a esperança deles é um pouco diferente do nosso, mas enfim, é esperança. E eles também tem um token chamado Light Token. Então o plano é reembolsar os credores da Babel com a receita gerada pelo projeto Babel Recovery Coins, onde a HOPE, a HOPE stablecoin, será inicialmente apoiada, olha só a cagada, apoiada por Bitcoin e Ethereum com mais moedas a serem adicionadas posteriormente. E por que eu tô falando que isso daqui é uma cagada gigantesca e é uma grande besteira? Por que? Primeiro, quando você vai trabalhar com um projeto novo, você vai trabalhar com uma moeda nova, muitas vezes você não tem tantos critérios assim pra avaliar. Por que? A coisa no white paper tá tudo certinho, tudo redondinho, tudo funcionando. Só que, só que, você não consegue avaliar se aquilo realmente vai ser posto em prática. Então o que você avalia? Por exemplo, você vai entrar numa ICO, você vai entrar num projeto novo, você vai trabalhar com uma nova criptomoeda, você acaba avaliando as pessoas que estão trabalhando ali. Assim, ah, mas daí é a de hominem, né? Não tem outro jeito, cara. Quando fala a respeito de criptomoedas, você vai ver um projeto novo. A única forma que você tem pra se respaldar é ver quem são os donos, quem são os desenvolvedores, quem é que tá trabalhando nisso e avaliar a carreira dessas pessoas. Daí você pega, se o único método de avaliar isso é você observar o histórico das pessoas, daí você pega, vem um projeto aí, ah, os desenvolvedores são anônimos, aí você quebra minhas pernas, cara. Aí é difícil, aí você vai contar com a sorte. Não que um projeto como esse não tem como ir pra frente. Claro que tem, a gente tem vários exemplos aí, o próprio Bitcoin, obviamente, né? Você tem as moedas meme, muitas delas são baseadas aí em desenvolvedores anônimos, né? Eles até usam pseudônimos, mas você não sabe efetivamente quem são. Isso não significa, então, que o projeto não vai funcionar. Só significa que o risco envolto dele, do negócio simplesmente não funcionar, é muito grande. E daí a outra alternativa é quando tem o desenvolvedor lá aparecendo. Daí, se ele é um cara que vem aí de vários sucessos, trabalhou em vários projetos relevantes, isso não garante que o negócio vai fazer sucesso. Só mostra que você tem uma probabilidade proporcionalmente alta. Agora, você pega uma empresa que chegou a investir nas piores... Olha só, eles perderam dinheiro com Terra Luna, os caras perderam dinheiro com a Celsius Network, e os caras perderam dinheiro na Three Arrows Capital, e só falta ter dito que também perdeu dinheiro com a FTX, que eu não duvido nada. Eu não duvido nada disso ter acontecido também. Então, assim, os caras conseguiram investir em praticamente todas as principais empresas que se mostraram em solventes, e agora quer vir oferecer um projeto de stablecoin e também token, apoiado em outras criptomoedas, você entende que o negócio é totalmente sem lógica, totalmente sem nexo. Eu entendo que muitas vezes os caras estão lá desesperados para poder pagar os credores, pagar o pessoal que está com a grana presa lá, ou a grana que eles perderam dessas pessoas. Eu entendo isso. E qualquer tipo de solução é válida. Só estou falando que essa solução especificamente tem uma possibilidade muito baixa de dar certo. Gente, para a gente acreditar em um projeto novo, você tem que acreditar em algo que você confia que tem um histórico muito positivo. Pessoas que tem um histórico muito positivo vão lá e criam um projeto. Pode dar pau, pode dar errado. Só que entre uma empresa que quebrou a cara e está desesperada para ganhar dinheiro, e alguém que está muito bem e já tem um histórico largo de sucesso, você vai na pessoa que já tem um histórico de sucesso, do que no cara que está todo mundo quebrado. Então eu não vejo possibilidade desse negócio funcionar, nem desse negócio aí ir para frente. Tá certo? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Antes de bairro, deixa um like e até mais.